Fala galera, Morsujo na área. Mano, você deve estar se perguntando né, quem sou eu? Cara, eu sou o Morsujo, um humilde jogador de PC, um streamer novato, um sonhador ambicioso, quer um dia ser reconhecido online. Basicamente é isso. Mas o que eu faço exatamente? Mentira seu rapaz! Vem, vem então, vem então. Ó, vou empurrar ele, vou empurrar ele. Vai, 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 vai. Aham, vai acabar a vida dele também ali ó. Eu vou ganhar essa desgraça, eu vou ganhar essa desgraça. Vem, 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 vem. Isso é um cachorro? Morra. Acho que não dá, né? Acho que não dá pra ver isso. Ia ser engraçado. Ia ser engraçado demais se desse, mas não dá, não dá. Nem ferrando, duvido que dá pra ver isso na live. Ô, louco, mano, acho que dá. Não tem nenhum conectado aqui, como é que eu vou chegar pra... Como é que eu vou fazer pra chegar aqui, mano? Não, tem algo errado. Tem algo de errado não está certo também. Tá. Isso é um pouco do que eu faço, na verdade. E por que que eu faço isso, mano? Por que que eu simplesmente compartilho essas gameplays? Cara, basicamente não são gameplays. São bons momentos pra dar boas risadas, pra gente poder pensar junto em soluções dos problemas que a gente encontra no mundo online. Ou, de repente, explorar algo novo. Basicamente é isso, cara. Aparentemente, alguns de vocês assistem os meus vídeos, mas ainda não se inscreveram, não é mesmo? Então, se você curte gameplays ou quer ver algum jogo específico, se inscreve aí, mano. Dessa forma, eu vou estar trazendo mais jogos pro canal e você vai estar ajudando esse humilde canal. Muitíssimo obrigado a todos. Um grande abraço e uma ótima gameplay. Falou, gente. Até a próxima.